Se penso logo escrevo versos são vício Se esse aqui é o fundo eu me jogo sem medo Se o poço dos desejos não dá conta Eu trago a minha banca e nós agita um novo começo Se penso logo escrevo versos são vício Se esse aqui é o fundo eu me jogo sem medo Se o poço dos desejos não dá conta Eu trago a minha banca e nós agita um novo começo Todos são iguais como um deserto Nós chegamos picoás e já na frente sempre perto Eu quero milhões e milhares, mulheres e samba Se eu mesmo não morro, porra, não vou deixar morrer o baile Às vezes tá tão claro e por ser tão claro o Fusca Não enxerga na frente a vida virada ao contrário Carlos Cook diz acreditar até te assusta Encontrei refúgio na busca do indecifrável Eles tão acomodado, mal acostumado Eu tô incomodado, então chego incomodado Letra desgraçada, língua destravada, ideia alinhada Com o padrão, dois passos à frente A conclusão que nós chegamos É com o padrão, dois passos à frente A conclusão que nós chegamos E já escorre o sangue quente que brilha a ponta da daga O farol que nunca acende ou explode na tua cara Dito que já não importa o que falam pra você A meta é zerar sua porra e pau no cu se não entender Eles querem fazer fama contando o que irão passar Enquanto eu fando minha dama rindo desses arrombados A letra é suja como quem anda descalço E olho gordo só assusta quem te ama é muito falso Se acostuma aqui pra frente a tendência é ficar pior Sem carisma pra bacilo desses puxos eu tenho dó E aí E aí Obrigado.